Meus amigos, olha torcedor São Paulino, eu quero dizer o seguinte, o São Paulo tem um time hoje que não condiz com a grandeza do clube. O clube é gigantesco, São Paulo é gigante demais, seis vezes campeão brasileiro, três vezes campeão mundial, é o único brasileiro, três vezes campeão do mundo, três vezes campeão da Libertadores da América, mas o time de hoje, o time é desse tamanho. Então não confundam a história do São Paulo, o clube de São Paulo que é gigante, São Paulo é gigantesco, mas o time é muito pequeno hoje, a qualidade técnica do time do São Paulo é pequena, essa é a real, não adianta querer fugir, culpa um, culpa outro, não, o São Paulo tem um elenco fraco, de jogadores fracos, então não adianta, não rende mesmo. Então essa é a realidade, essa é a constatação, vou repetir aqui, o time que tem hoje o São Paulo não condiz com a realidade histórica do clube São Paulo, o futebol clube é e sempre será gigante, mas o time, ó, time de futebol, futebol, ó, desse tamanhozinho. Um abraço.